Boa madrugada amigos do canal Seroni Cunha Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto Palhaços Assassinos Antes de começar o vídeo e de você ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Não esquece de ativar o sininho para você receber os avisos do canal As notificações do canal sobre novos vídeos Veja bem, palhaços assassinos Eu acredito que essa brincadeira, se é que eu posso chamar de brincadeira Surgiu a partir dos anos 90, nas ruas Porque assim, já havia filmes de terror Já havia pegadinhas de TV Mas nas ruas ainda não eram feitos pegadinhas com as pessoas E não havia relatos, lendas urbanas De palhaços assassinos Antes dos anos 90 Isso me fez pensar Me fez fazer várias teorias Pensar em várias situações Porque a cultura pop, ela é muito mutante A cultura pop, ela vai mudando, se transmutando O que era engraçado, deixa de ser engraçado O que era aterrorizante, deixa de ser aterrorizante O tipo de filme, ou de produto, ou de história Que causava medo numa geração, deixa de causar medo na outra E o palhaço, ele era ali pelos anos 40, nos 50, nos 60 Acho que até os anos 70 Acho que começou a ter esse lance do palhaço assustador A partir dos anos 80 O palhaço, ele tinha uma aura de bondade Ele era a alegria da criançada O palhaço era um modelo positivo No entanto, a partir dos anos 90 Pra cá O palhaço se tornou um modelo de terror Por que isso? Eu não sei dizer Eu não sei o que houve Eu não sei o que aconteceu Em que ponto O palhaço, que era um referencial positivo Se tornou um referencial negativo E de medo O fato é que hoje, na nossa cultura popular Se tornou Quase que uma unanimidade Há pouco tempo a gente teve o filme do It O filme, o remake, porque o filme original Foi no final dos anos 70 Início dos anos 80 Até essa fantasia que está aí É do filme original do It Esse palhaço de azul aí Da sua esquerda Você que está me assistindo E a partir dali Essa parte da cultura popular Que era inocente Que era pura Foi contaminada Pela maldade Pelo terror Pelo medo As coisas mais puras Que a gente tem na sociedade Ou que tem na cultura popular Podem volta e meia Se tornarem referenciais de medo E isso aconteceu Com o palhaço Aqui no Brasil Estava agora há pouco Olhando alguns vídeos no YouTube Aqui no Brasil Já houveram várias pegadinhas Com pessoas vestidas de palhaço Agora Onde termina a pegadinha E onde começa o crime Onde a coisa deixa de ser divertida E passa a se tornar Medonha Queridos Foi relatado a mim Foi mandado a mim Uma carta Cara Ser velho é bucha Tinha carta Ninguém mais manda carta Foi mandado a mim Um recado pelo WhatsApp Não sei de onde que eu tirei carta Cara Quando você pensa Que você recebe uma carta Você vê o quanto você é velho Porque Ninguém mais manda carta Hoje em dia Puxa vida Bom Voltando Eu recebi Uma mensagem No WhatsApp Tinha lá Um Pequeno vídeo Isso faz meses Não foi agora Faz meses Tinha um pequeno vídeo Né E nesse vídeo Mostrava uma pessoa Correndo Em pânico De uma dessas pegadinhas De palhaço Eu acho até que Era nos Estados Unidos Não sei se era no Brasil Aquele vídeo Porque Ninguém falou nada Ninguém Não tinha áudio O fato é que a pessoa Saiu correndo Do dito palhaço assassino Porque era uma pegadinha Né E a pessoa foi atropelada Por um carro Né Aquela brincadeira De palhaço assassino Saiu caro Saiu bem caro Porque o vídeo Ele não deixa Claro Se a pessoa Que foi atropelada Ficou bem Se foi atendida A tempo Se chegou a óbito É mais um daqueles Muitos vídeos Que a gente recebe Pelo WhatsApp E às vezes Assiste rapidamente E já deleta E daqui a pouco Já esqueceu Como é que foi Mas é importante Pensar nisso É importante Pensar até que ponto As brincadeiras São saudáveis Até que ponto Elas podem Produzir algo De positivo E a brincadeira Do palhaço assassino Eu tava vendo Vários vídeos Agora Claro Eu tava dando risada Né Não foi comigo Mas imagina Se numa dessas O cara faz Uma pegadinha De palhaço assassino E pega um cardíaco Um dos vídeos Que eu assisti Era um cara De palhaço assassino Assustando dois caras Em moto Imagina se esse cara Dá o azar De pegar assaltantes De pegar pessoas Que tão armadas Né Dizem que é armado Dizem que é combinado Eu não sei Eu não posso dizer Eu não tenho como provar Nem como dizer Nem que sim Nem que não Mas tudo pode acontecer Tch Eu até olhei aqueles vídeos E pensei assim Caramba Bem que eu podia Fazer umas pegadinhas Assim né Botar uma roupa De palhaço E sair correndo Atrás das pessoas Mas rapidinho Eu mudei de ideia Porque eu pensei Caramba E se dá algum problema Se dá alguma treta Se alguma pessoa Atropelada Se alguma pessoa Passa mal Se alguma pessoa Morre Por conta De um susto Que eu dei É gente Assim A minha intenção Com esse vídeo Não é ser um chato De galocha Até porque Chato de galocha Nem existe mais Né Enfim Mas assim ó A maioria da galera Que faz esse tipo De brincadeira Esse tipo De pegadinha São pessoas Adolescentes Jovens Bem jovens Mesmo Às vezes Não pensam Muito Nas consequências Do que fazem Mas Eu repensei Pensei Novamente E desisti De fazer a pegadinha Do palhaço assassino Porque aqui no Brasil Quem sabe Nos Estados Bom Nos Estados Unidos A cultura É totalmente Diferente Então nos Estados Unidos Tem até gente Que faz Ronda comunitária É fantasiado Com máscara E etc No Brasil Uma máscara É claramente Um indício De que você É bandido No Brasil Não tem esse lance De Super herói Andar com máscara Fazer Ronda comunitária Com máscara Não No Brasil Se alguém Passar por ti Te ver com máscara Automaticamente Ela fica com medo Ou sai correndo No Brasil Não tem Esse referencial Positivo Da máscara Na cultura Embora você encontre Produtos de super heróis No Brasil Não tem essa cultura Das pessoas Andarem mascaradas Então uma pessoa Vê você mascarado Pode ser até De alguns super heróis Já fica com medo Né Vai saber De repente O cara se fantasia De super herói Pra te assaltar Agora imagina Se a pessoa Vem com uma máscara De palhaço assassino Aí sim A pessoa Vire em perna E aí Tudo pode acontecer Então eu deixo Esse pensamento Aí Né Acredito que Brincadeiras São boas Brincadeiras São saudáveis Mas sempre Tem que calcular Muito bem Sempre tem que Pensar Nas consequências Para não dar Problema Mais tarde Então amiguinhos Essa é a lição Que aprendemos hoje Quando você For Se fantasiar De palhaço assassino Para assustar alguém Pense muito bem Primeiro Valeu? Fique conosco Continue aqui No canal Se inscreva Dê seu like Compartilhe Ativa o sininho Que nós vamos ter Muitos outros vídeos Interessantes Engraçados E Ridículos como esse Para fazer para você Uma boa noite